Olá pra você, começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Walter Frota. Os moradores do Conjunto Habitacional Viver Melhor vivem em condições precárias. Hoje, nós vamos trazer relatos impactantes dos moradores do Conjunto Habitacional, que apesar das obras que custaram mais de 700 milhões de reais, os moradores têm vivido em situação de total desconforto. A situação dessas pessoas é alarmante e nossa reportagem investigativa traz a luz dessa realidade. Essas e outros detalhes você acompanha agora. O maior conjunto residencial popular do Brasil. Esse é o Viver Melhor localizado na Zona Norte de Manaus. As moradias foram construídas com o objetivo de proporcionar moradias dignas para pessoas que moravam às margens de garapés, que pagavam aluguel ou até mesmo viviam em situação de rua. Hoje, no local, vivem mais de 11 mil famílias. O Conjunto, na época, foi inaugurado pela então presidente do Brasil, Dilma Rousseff. O investimento total do empreendimento foi em torno de 700 milhões de reais. A pessoa vai pagar, em média, com minha casa, minha vida, 50 reais por mês. É isso que ela vai pagar para ter uma casa. E por que o governo federal paga a diferença? Porque é obrigação do governo federal. Esse dinheiro é dinheiro do povo brasileiro. Mas o que era a esperança de dias melhores, para algumas pessoas tornou-se pesadelo da vida real. Após quase 10 anos de sua inauguração, os apartamentos começaram a apresentar uma série de problemas. Essa moradora relata que, em dias de chuva, o apartamento alaga. E, além disso, as paredes estão cheias de mofo. Olha, quando chove, fica em janela. Eu entrava pela janela, lá do meu quarto, eu mostrei que tem tão mais tira de pano na janela, que tem pano no chão, que mora. E o vandeiro, que o vandeiro eu mandei tirar por causa do... Eu tinha meio que caído na minha cabeça, eu era ele que ia morrer. A representante dos moradores do conjunto relata que são centenas de apartamentos que apresentam rachaduras e infiltrações. Que isso prejudica no processo, por quê? Porque as moradias aqui, que estão inseridas, elas requerem uma resposta, um retorno. E que isso está ocasionando um pouco, assim, de uma falta de respeito. Porque eles entendem que é uma falta de respeito. Por conta da insalubridade, por conta das rachaduras, por conta dos mofos, infiltrações, né? Do material que a gente percebeu ao longo desse processo todo, que já perdura 11 anos, que foi mal empregado, né? Que poderia ser um material de primeira. Na verdade, a gente descobriu que o material empregado dentro do projeto Minha Casa Minha Vida, né? Não foi tão bom assim. Essa outra mulher, que reside no terceiro andar de um dos blocos do empreendimento, também relata uma série de problemas que o apartamento apresenta. Segundo ela, toda a água que é despejada em seu banheiro vaza para o apartamento que fica no segundo andar. Minha vizinha reclama lá de baixo que vaza água no banheiro dela. Inclusive, eu já fui na casa dela lá, já olhei, realmente é verdade. O quarto dela, quando a gente liga o ar-condicionado daqui, ele fica úmido, que pinga água lá no quarto da nossa vizinha do segundo andar. E ela me reclama muito, mas infelizmente eu não tenho muito o que fazer, né? Como eu sempre digo para ela, eu não sei o que fazer, porque a gente tenta usar o mínimo o ar-condicionado para não prejudicar ela, né? Mas mesmo assim, principalmente no período da chuva, mesmo assim continua o problema. Este médico relata que os perigos ocasionados pela umidade e o mofo para a saúde são enormes. Dentre os mais conhecidos estão a asma, rinite ou sinusite. Além de reações alérgicas, oftalmológicas e pulmonares. Principalmente no caso de infiltrações, aquelas águas que ficam escorrendo aí, então é terrível. Que com ela, com essas infiltrações, você vê o quê? Bolor. E o bolor você não vê. Ah, poxa vida, mas eu estou vendo aquela mancha escura. Na verdade, o que você está vendo são milhões e milhões e milhões e milhões de esporos, de sementinhas desse bolor. Essas sementinhas, esses esporos, o que eles vão fazer? Eles vão ficar no ambiente, a pessoa respira isso, a mesma coisa que aconteceu com os fés de ácaros. Vai te dar rinite, na parte superior, mais profundamente vai te dar gatilho de asma, uma série de reações alérgicas. Só que aqui, relacionado com fúria, nós estamos falando de uma coisa um pouco mais séria. Podemos falar de micoses, micoses pulmonares. Por exemplo, uma chamada aspergilose. De dificílimo tratamento, muito difícil tratamento. Então, quando você vê aquela coisa escura, você vê umidade, você vê infiltração, não é somente isso daqui, isso daqui vai trazer uma série de doenças. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas ingressou na Justiça Federal com uma ação coletiva com o objetivo de cobrar que a construtora realize reparos nos apartamentos que apresentam defeitos. O principal com problema são os banheiros, que estão em petição de desgraça. E o judiciário tem atrasado bastante essa situação, então a gente quer fazer com que isso aconteça. Então, assim, a atualidade sobre isso acontece. Nesse meio tempo, o que o Estado tem respondido sobre isso? Absolutamente não. Volta aqui para mim no estúdio. Você viu aí na reportagem famílias sendo abandonadas à própria sorte. Muitas dessas famílias viviam em áreas de igarapés, áreas alagadas e em costas de barrancos. Elas se mudaram para o residencial viver melhor na esperança de uma vida melhor. Ter uma moradia digna e segura, no entanto, não é isso que nós estamos vendo. É importante mencionar que o conjunto habitacional viver melhor é o maior do Amazonas, abrigando mais de 11 mil famílias. Foram investidos mais de 700 milhões de reais em recursos do governo federal, ou seja, do dinheiro público. Os moradores têm o direito à manutenção das suas moradias. O problema se agrava com doenças respiratórias causadas por fungos. Além disso, há falta de segurança. Diante disso, queremos que a Justiça do Amazonas apure rigorosamente as denúncias feitas pelo Ministério Público do Estado o mais rápido possível. Você que nos acompanha em toda a região norte, em outros estados do Brasil, envia suas denúncias para o Norte Investigação. O nosso número é 92-992-97-2401. Você viu algo suspeito? Alguma irregularidade? Envie para o Norte Investigação, que nós iremos investigar. Na segunda parte da reportagem investigativa, onde falamos sobre o conjunto habitacional viver melhor, localizado na zona norte de Manaus, onde cerca de 11 mil famílias residem, sofrem com a falta de infraestrutura. Você acompanha os detalhes agora. Esse laudo assinado pelo ex-presidente do CREA Amazonas, Afonso Lins, aponta diversas irregularidades nos prédios. A empresa responsável pela construção do conjunto é a Direcional Engenharia. Os representantes da empresa enviaram uma nota de esclarecimento para a nossa produção. A nota da empresa diz que a companhia, no que tange ao acordo, suas obrigações referem-se à execução de itens de reforma na fachada dos blocos e nos banheiros das unidades. A empresa necessita aguardar o chamado trânsito em julgado da decisão que homologou o acordo, o que inclui sua publicação e eventuais recursos. Somente a partir daí, será possível planejar todos os serviços, avaliar custos envolvidos e definir cronograma de trabalho. Em março deste ano, a Defensoria conseguiu firmar um acordo junto à Caixa Econômica Federal, que é responsável pelo financiamento e com a Direcional Engenharia. O acordo prevê a reforma e regularização contratual dos beneficiários. Mas, dias após assinar o documento, a Defensoria descobriu que o juiz não homologou o acordo. Aí o que acontece? A audiência feita, acordo feito, aconteceu uma coisa que nós não prevíamos, uma coisa esdrúxula. O acordo, então, foi proposto para homologação. É necessário haver homologação judicial. E o juiz, até então responsável, tomou uma decisão muito esdrúxula. Ele aproveitou o acordo para extinguir a ação inteira. Ele não resolveu a homologação do acordo, não resolveu os pontos que nós precisávamos de fixação judicial, não resolveu absolutamente nada e achou que era importante em extinguir a ação. Ou seja, os danos que os moradores estavam seguindo não tinham problema. Além desse problema, os moradores que moram no Viver Melhor sofrem um grande problema com segurança pública no local. Hoje, o crime organizado dominou todo o conjunto. Por todas as partes, é possível ver as pixações com siglas de facções criminosas. Aconteceu um crescimento da criminalidade de uma forma gigantesca na área inteira. E boa parte da área lá é dominando pelo tráfico. Você vê, então, as pessoas, hoje, atuadas pelo tráfico por conta do abandono do poder público. Abandono, então, pronto. Aí você pergunta, que poder público? Das três instâncias. Porque o planejamento foi feito de forma errada, de acordo com a política que previa a exclusão longe. A concepção do Minha Casa Minha Vida, inicialmente de 2009, era uma concepção que voltava-se para a construção de grandes residenciais. E isso gerou problemas. Porque, tanto no trabalho de campo, quanto na minha própria pesquisa, fez uma pesquisa específica para o doutorado sobre a situação, mostra que o primeiro Minha Casa Minha Vida, que foi lançado em Feira de Santana, se tem o nome hoje de uma facção criminosa. Porque ela acabou dominando a área. Isso diz muito sobre uma política de moradia que dispensa de forma errada a questão voltada ou não para o ser humano. Porque a discussão do Minha Casa Minha Vida levava em conta a construção de residências e entrega para pessoas depois. Isso é incorreto. Eu tinha que conhecer o ser humano depois e verificar quais são as soluções de moradia. Enquanto a ação movida pela defensoria não é apreciada pela justiça, novamente, moradores continuam com a esperança de, um dia, a reforma chegar até seus apartamentos. Se puder me ajudar, eu quero que me ajude, senão, o que eu estou a fazer? O pessoal tem esperança que vai, que situação vai seguir? A esperança que a gente tem. A gente corre atrás, né, vamos? A pessoa diz, eu não tenho direito, a cliente apresentada não tem direito de morçar, não tem direito de morçar, não tem direito de morçar. É só o salário mesmo. Sobre o relato dos moradores da nossa equipe, nós entramos em contato com a Caixa Econômica Federal e com a SUAB. E, em nota, a Caixa respondeu que os empreendimentos Viver Melhor 1 e 2 foram construídos no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal pela construtora direcional engenharia, responsável pela obra e entrega das unidades. Na ação civil pública, foi firmado acordo para a realização de reparos pela construtora. A Caixa esclarece ainda que coube ao banco oportunizar a incorporação de eventuais dívidas ao saldo devedor. O banco ressalta ainda que não realiza cobrança de valores referentes a reparos em unidades habitacionais pertencentes ao Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Já a SUAB, em nota, informou que os residenciais em questão não pertencem à Superintendência Estadual de Habitação, SUAB. Sendo assim, não podemos atender à demanda de solicitação de entrevista. Sugerimos que a equipe procure a Caixa Econômica Federal e as construtoras que executaram as obras em questão para abordar sobre a infraestrutura dos residenciais e outras informações. O que a nossa equipe viu no conjunto Viver Melhor? Fungo, infiltrações, risco de desabar, pessoas adoecendo. Infelizmente, são esses moradores, são essas pessoas que penam quando o Poder Público não enxerga que essas pessoas precisam de ajuda. Agora é hora do quadro Desaparecidos. Josias José de Oliveira, de 85 anos, está desaparecido desde o dia 13 de maio deste ano, quando foi visto pela última vez. A equipe do Norte de Investigação foi até o município de Taguatinga, no Distrito Federal, ouvir o relato da neta do Sr. Josias. Viemos até Taguatinga, aqui no Distrito Federal, falar sobre o desaparecimento do Sr. Josias José de Oliveira, de 85 anos. No último dia 13 de maio, ele saiu para caminhar e não voltou. Desde então, a angústia e a incerteza tomaram conta da rotina da família do Sr. Josias. Sua neta, Micaele, conta como aconteceu. Então, meu avô e minha avó foram fazer uma caminhada matinal. No momento dessa caminhada, bem no finalzinho, ele se desprendeu da minha avó, que foi o momento que ele conseguiu dar um fugidinho. Nesse meio termo, minha avó desceu para casa para chamar meu tio, que estava aqui, para ir atrás dela, atrás dele. Só que aí, nesse meio termo, ele conseguiu se desaparecer mesmo. E aí, desde então, desde quando aconteceu, toda a família ficou avisada. Todo mundo desceu para cá, para buscar meu avô, para procurar ele. Só que, desde então, não temos notícia alguma. Isso aconteceu já tem um mês. Já procuramos desde quando aconteceu até os dias de hoje. O Sr. Josias sofre do mal de Parkinson e faz uso de medicamentos para doença e para demência. Micaele conta que os remédios já não faziam tanto efeito e faz um apelo. Então, o mal de Parkinson, ele é controlado com a medicação. Só que agora, por estar num nível tão avançado, a medicação também não está suprindo isso. Então, além do mal de Parkinson, ele também tem doenças de diabetes, pressão alta, que também toma a medicação controlada. Então, assim, se ele já surtava com a medicação, sem a medicação, a gente não sabe como está a situação dele agora no momento. Porque, além da falta de medicação, não só do mal de Parkinson, tem as outras medicações controladas que ele toma. Sentirá também a desidratação e a fome que ele deve estar sentindo no momento. Sim, caso alguém tenha visto ele, provavelmente, de acordo com as imagens, até os dias de hoje, por ter um mês já que ele está desaparecido, pode ele estar com o cabelo um pouco maior, está mais magro e deve estar com mais barba também. Caso alguém veja ele ou alguém parecido, que acha que seja ele, pode entrar em contato conosco, que a gente vai até o lugar. E fica de olho, não deixa ele fugir, não, que a gente... Espera até a gente chegar, que a gente vai lá e pega ele direitinho. E não tenha medo, pode ser que ele esteja agressivo ou pode ser também que ele não esteja. A gente não sabe no momento qual a situação dele. Você que acompanha o Norte Investigação está com algum parente desaparecido? Mande para o Norte Investigação que iremos ajudar a divulgar. O nosso número DDD é 929-99297-2401. É hora do quadro Foragidos. Márcio Pereira da Silva, de 30 anos, é foragido da Polícia Civil de Tocantins. Ele é investigado por ser suspeito de ter cometido estupro em maio deste ano. Quem souber informações sobre o paradeiro de Márcio Pereira, entrar em contato com a Polícia Civil de Tocantins pelo telefone DDD 63-3473-1203. E você que nos acompanha em todo o Brasil, caso tenha visto ou tenha informações sobre esse foragido, entrar em contato com a Polícia Civil do seu estado pelo 190 ou 181. Você que acompanha o Norte Investigação, muito obrigado pela sua audiência. Você da região Norte e de todo o Brasil, mande a sua denúncia ou sugestão para o nosso WhatsApp, DDD 92, telefone 99297-2401. Na próxima semana estaremos de volta. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais, portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília. Não esqueça, o Norte Investigação está de olho nos fatos, doa a quem doer.